E agora vamos de boa notícia. Na semana passada mostramos um apelo de um casal que trabalha na zona rural de Nossa Senhora das Dores. Eles têm dois filhos autistas e para ter mais conforto para a família, venderam uma moto para dar entrada na compra de um carro e ainda fizeram um financiamento. Eles disseram que já estavam pagando as parcelas e aguardavam receber o carro, mas levaram um golpe. Vamos relembrar o que eles disseram aqui na semana passada. Estão vendo duas crianças aqui que necessitam muito do nosso transporte e vocês, gente, pelo amor de Deus, não caia nesse golpe. São duas golpistas. Abram o olho de vocês. Não façam a mesma coisa que a gente fez, da gente confiar pela carinha, né? Confiamos e acabamos sem o dinheiro. Fica aqui, Mariana, inclusive o nosso apelo aos telespectadores do Cidade Alerta. A gente sabe que nós temos uma gama de telespectadores que nos acompanham. Então, se há algum advogado, por exemplo, assistindo que queira pegar essa causa para poder ajudar essa família, será muito bem-vindo isso, porque é uma situação extremamente complicada. Eu saí do meu emprego porque não tinha como ir mais. Aí saí, o cara me botou para fora porque não tinha como ir mais. E daí eu estava indo mais o rapaz, mas o rapaz estava me cobrando 30 reais para me levar e trazer. Todo dia eu saí do seu pai. Era o preço da diária, o valor da diária. Aí eu disse, foi, aí fica difícil, só vai assim. Hoje eu tinha que pegar e sair. Aí eu peguei e saí. Hoje eu já fazia quatro meses, estou desempregado. Como é que sustenta a família desempregada? Rapaz, está ruim, meu Lucas. Está ruim, meu irmão. Está um negócio bem sério, meu irmão. O senhor está sem trabalhar, né? Todos nós nos sensibilizamos, porque uma família trabalhadora, uma família que luta com duas crianças autistas, a moto não dava para contemplar todo mundo, eles venderam a moto para comprar esse carro. A repercussão foi grande. O Cidade Alerta acompanhou de perto. E a gente tem boa notícia. Eu me lembro quando essa reportagem chegou para a gente, esta mãe falou comigo através da minha rede social, imediatamente acionei a nossa produção, a nossa edição, tudo foi feito da melhor forma. E temos uma novidade. Esse casal fez questão de nos enviar um vídeo direto de Nossa Senhora das Dores, de onde eles moram, com um sentimento de gratidão, com um sentimento de dever cumprido, porque eles se expuseram aqui na TV aberta, mas conseguiram de fato o que queriam. Vamos conferir. Boa tarde, Mariana Sena. Passando aqui para avisar que nosso caso foi resolvido, graças a Deus, depois você, ao Lucas Moura, ao pessoal da TV Atalaia, ao diretor da Investfip, graças a Deus deu tudo certo. Obrigado, Mariana, Lucas Moura aí. Graças a Deus, primeiramente, depois vocês aí, porque se não fossem vocês, nada ia ser resolvido. Obrigado, nós estamos muito agradecidos. Valeu mesmo, muito obrigado mesmo a toda a equipe aí que fez isso acontecer. Muito obrigado mesmo. Que você recupere seu emprego, ou que comece a trabalhar aí com transporte, enfim, que seja uma vida melhor para todos. Obrigado.